Hoje é dia de aventura Ana vai pro parquinho brincar Tem escorregador lá no alto Ela mal pode esperar Desce, desce o escorregador Passa pela ponte com muito amor Sobe a escada, vai explorar No parquinho só quer se alegrar Ana vê as cordas pra escalar E com muita força vai subir Cada passo é cheio de magia Com um sorriso que não vai sumir Desce, desce o escorregador Passa pela ponte com muito amor Sobe a escada, vai explorar No parquinho só quer se alegrar Tudo é tão colorido O céu azul, o sol brilhar Ana corre com seus amigos No parquinho é bom demais estar Desce, desce o escorregador Passa pela ponte com muito amor Sobe a escada, vai explorar No parquinho só quer se alegrar Tudo é tão colorido Tudo é tão colorido O céu azul, o sol brilhar Ana corre com seus amigos No parquinho é bom demais estar No parquinho é bom demais estar Desce, desce o escorregador Passa pela ponte com muito amor Sobe a escada, vai explorar No parquinho só quer se alegrar No parquinho só quer se alegrar E aí Brilhando ao sol com tanto amor Atibum, bolha de sabão Corre Ana, vai na direção Bolhas dançam sem parar Vamos Ana, tente pegar Tchau